Nesta escolinha nós vamos ter Sobre anatomia vamos aprender Juntos sem demora vamos começar Responda bem certinho o que vou perguntar Nós temos os cabelos pra poder pentear Temos os ouvidos pra poder escutar Temos os olhinhos pra poder enxergar Temos o nariz pra poder respirar Tralá, tralá, tudo isso é meu Tralá, tralá, foi Jesus quem me deu Tralá, tralá, tudo isso é meu Tralá, 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 foi Jesus quem me deu Nós temos a cabeça pra poder pensar Temos os dentinhos pra poder escovar Temos uma língua pra poder falar Temos uma boca pra poder cantar As pernas e os pés pra poder andar Os braços e as mãos pra poder pegar Temos os joelhos pra poder orar Temos um coração pra poder amar Tralá, 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 tudo isso é meu Tralá, 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 foi Jesus quem me deu Temos a cabeça pra poder pensar Temos os dentinhos pra poder escovar Temos uma língua pra poder falar Temos uma boca pra poder cantar As pernas e os pés pra poder andar Os braços e as mãos pra poder pegar Tralá, 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 tr Jesus no céu Eu vou morar Eu vou viver Eu vou reinar Com Jesus Cristo Eu vou morar Papai me disse que já preparado está O meu presente quando eu no céu chegar Eu vou Eu vou Eu vou Com Jesus morar Eu vou viver Eu vou reinar Com Jesus Cristo Eu vou morar Eu vou viver Eu vou reinar Com Jesus Cristo Eu vou morar O mundo é mau e não tem nada pra me dar Mamãe falou que assim escrita está Eu vou, eu vou, eu vou com Jesus morar Eu vou viver, eu vou reinar Com Jesus Cristo eu vou morar Eu vou viver, eu vou reinar Com Jesus Cristo eu vou morar Cinco letras que eu aprendi a falar Papai, papai Palavras singelas e bem singular Papai, papai Um nome que eu aprendi a chamar Papai, papai Um nome que eu aprendi a amar Papai, papai Hoje é teu dia, papai Por isso eu canto assim Eu sei que você não se cansa Com amor toma conta de mim Aceite os meus parabéns Muito feliz eu estou Deus te abençoe e te guarde, papai E seja o teu protetor Quem é o cabeça do meu doce lar? Papai, papai Quem de manhãzinha já vai trabalhar? Papai, papai Papai, papai Quem é que o pão não nos deixa faltar? Papai, papai Tu sabe os conselhos tem para nos dar Papai, papai Hoje é teu dia, papai Hoje é teu dia, papai Hoje é teu dia, papai Por isso eu canto assim Eu sei que você não se cansa Com amor toma conta de mim Aceite os meus parabéns Muito feliz eu estou Muito feliz eu estou Deus te abençoe e te guarde, papai E seja o teu protetor Tenho vida, paz e amor Dentro do meu coração Com Jesus crescendo eu estou Esta é minha canção Não, 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 não Eu não vou deixar Jesus Não, 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 não Porque Ele é minha luz Em um lar cristão nasci Neste lar eu crescerei Desde já me decidi Para sempre cantarei Não, 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 não Eu não vou deixar Jesus Não, 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 não Porque Ele é minha luz Tenho fé em Jesus Cristo E comigo Ele está Esta é minha canção Para sempre cantar Não, 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 não Eu não vou deixar Jesus Não, 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 não Porque Ele é minha luz Meu caminho certo eu estou Para trás não vou voltar Com Jesus morar eu vou Isto é que me faz cantar Não, 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 não vou deixar Jesus Não, 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 eu não vou deixar Jesus Não, 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 porque Ele é minha luz Bem de manhãzinha ao me levantar Dobro meus joelhos e começo a orar Falo com Jesus em minha oração Depois saio correndo, vou pegar a condução Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sinto a Jesus Chego no trabalho, vou pro meu horário Tomo testemunho, qualquer um pode notar Abro minha Bíblia, começo a meditar Com os pecadores não vou me contaminar Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sinto a Jesus Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sinto a Jesus Depois do expediente, volto para casa Com minha família, eu vou à congregação Sinto bem na frente, escuto a mensagem Tendo oportunidade, vou cantar minha canção Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sinto a Jesus Eu sou o crente Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente Eu sinto a Jesus Eu sou o crente, eu sou o crente Eu sou o crente, eu sou o crente, eu sou o crente O barulho da chuva Faz a gente lembrar Do antigo de novo E o arco-íris no ar A aliança de Deus Com o velho Noé E a grande família Da patriarca da fé Se você não sabia Hoje pode saber Que na terra um dia Começou a chover E os quarenta dias De chover não parou Mas não é com o céu O Senhor os guardou O barulho da chuva Faz a gente lembrar Do antigo de novo E o arco-íris no ar A aliança de Deus Com o velho Noé E a grande família Da patriarca da fé Há um rio de água viva Na cidade do bom Deus Eu vou beber Vou contemplar Quem bebe desse rio Para sempre viver Eu vou beber Eu vou pra lá Esse rio Desafio Aquela e jarra Sem parar Eu vou beber Me saciar Quem bebe desse rio Jamais sente sem tirar Eu vou beber Eu vou pra lá Esse rio Sai do trono Do bendito Criador Sem demorar Beber eu vou Minha alma Seque e osa Eu afirmo Que está Eu vou beber Eu chego lá Esse rio Diz a Bíblia Que ele já Sem parar Eu vou beber Me saciar Quem bebe desse rio Já vai ser Sem tirar Eu vou beber Eu vou pra lá Esse rio Sai do trono Do bendito Criador Sem demorar Beber eu vou Minha alma Seque e osa Eu afirmo Que está Eu vou beber Eu chego lá Esse rio Diz a Bíblia Que ele já Sem parar Eu vou beber Me saciar Quem bebe desse rio Jamais sente sem tirar Eu vou beber Eu vou pra lá Esse rio Sai do trono Do bendito Criador Sem demorar Beber eu vou Minha alma Seque e osa Eu afirmo Que está Eu vou beber Eu chego lá Esse rio Diz a Bíblia Que ele já Sem parar Eu vou beber Me saciar Quem bebe desse rio Jamais sente sem tirar Eu vou beber Eu vou pra lá Que darei Que darei Ao meu Senhor Pelo amor Pelo carinho Que ele me dá Brata não tenho Infelizmente Não tenho ouro Que darei Que darei Que darei Ao meu Senhor Eu sou criança Reconheço E nada posso Oferecer Jesus é bom Ele vai Me compreender O meu amor Vou dedicar E meus amores Vou entlar Só assim Eu agradeço Ao meu Senhor Estou pensando Estou pensando O que vou dar O que vou dar Porque eu nada Ao meu Jesus Posso pagar Ele é bom É compassivo É gracioso Que darei Que darei Ao meu Senhor Eu sou criança Eu sou criança Assim Eu agradeço O meu Senhor A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Vou deixar brilhar A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Em qualquer lugar O mundo inteiro Não vai conseguir Apagar a luz Que está em mim No santuário Do Senhor Do Senhor Jesus Eu vou deixar brilhar A luz A minha luz A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Vou deixar brilhar A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Em qualquer lugar O mundo inteiro Não vai conseguir Apagar a luz Que está em mim No santuário Do Senhor Jesus Eu vou deixar brilhar A luz A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Vou deixar brilhar A minha luz Vou deixar brilhar De noite e de dia Em qualquer lugar Aqui no mundo Eu ando com Jesus Ele é o caminho E me conduz Não vou deixar Essa luz se apagar Enquanto eu viver Vou deixar brilhar A minha luz A minha luz Vou deixar brilhar A minha luz 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 Senhor Jesus, em todo o meu viver Fico triste porque, ninguém é como você Você é a paz, você é o amor É onde estava a dor, ninguém chorava mais Tudo mudou, Senhor Jesus O mundo hoje vive sem luz É só na guerra que os homens creem Senhor Jesus Muitas crianças mendigando o pão Distante do lar e sem consolação Morrendo aos poucos sem saber O que é a paz Senhor Jesus Isto você não deixou Homem tudo transformou Veja a tristeza que ficou Senhor Jesus Você pela paz morreu Hoje podendo lhe entender Eu sempre estou com você Tudo mudou, Senhor Jesus O mundo hoje vive sem luz É só na guerra que os homens creem Senhor Jesus Muitas crianças mendigando o pão Distante do lar e sem consolação Morrendo aos poucos sem saber O que é a paz Senhor Jesus Isto você não deixou Isto você não deixou Isto você não deixou Homem tudo transformou Veja a tristeza Veja a tristeza que ficou Eu sempre estou com você Oh meu Jesus Humildemente eu te peço Por teus filhos que navegam em alto mar Eu te suplico Aos que estão em lutas Venha ajudar Venha ajudar Há muita gente neste mundo perecendo No sofrimento sem amor, sem compaixão As tuas grande Tudo isto está vendo Responda agora esta humilde oração Guarda o marinheiro Do violento mar Todos os problemas Vem solucionar Guarda o marinheiro Do violento mar Os que estão em lutas Venha ajudar Abençoa ao teu destino Este laço de união Abençoa, te suplico Eis a minha petição Os teus filhos nesta hora Se encontram no altar Tua graça preciosa Que irás pois lhe atorgar Estas tuas alianças Te entregamos com amor Tuas mãos Tuas mãos são poderosas Assim como tu dissestes No jardim da criação Ao casal que tu fizestes Ao casal que tu fizestes Com as tuas próprias mãos Diz agora aos teus filhos Neste ano oficial Eu te peço neste instante Oh meu pai celestial Estas tuas alianças Estas tuas alianças Te entregamos com amor Tuas mãos Tuas mãos Tuas mãos são poderosas Que irugilhas meu senhor Os teus filhos já estão Ajoelha do santo altar Esperando ansiosos Tua bênção singular Ajoelha do santo altar O que é isso?